Música Me chamo Mauro Marcos de Oliveira Silva Nascido em Barra do Piraí, no dia 23 de junho de 1985 Atualmente vou fazer 29 anos de idade O seu primeiro contato com o Candomblé, como é que foi? Você nasceu dentro do Candomblé? Sim, sim, desde muito pequeno Eu frequentava junto com minha avó terrenos de Umbanda Até então era Umbanda, o contato que eu tinha era com Umbanda Antes mesmo de ser batizado na Igreja Católica, fui batizado no centro de Umbanda Esse foi o meu primeiro contato E aí, durante todos os anos, até meus 18 anos Eu convivi muito com Umbanda Acompanhava minha mãe, acompanhava minha avó Mas era um contato muito superficial Não participava, não colocava roupa Um dia, quando minha mãe, ela encontrou a casa onde ela deveria ser iniciada Eu criei, nasceu dentro de mim um grande amor por Orixá Como se eu tivesse despertado Quando eu tive o primeiro contato com o Candomblé, parecia que eu fiquei muito emocionado Aquilo foi um momento de muita alegria para mim E eu senti como se eu tivesse recebido um verdadeiro chamado E aí eu comecei a participar Ainda na fase de Abian Mas comecei a participar, comecei a ir, colocar roupas E minha mãe veio a se iniciar E, posteriormente, depois eu me iniciei também Não entrei na religião Tem muitas pessoas que entram ou porque estavam doentes Ou porque faltava alguma coisa Eu não, eu entrei por amor ao Xosse Até então eu não sabia que era o Xosse Entrei por amor ao Orixá Entrei porque gostei Amava a religião e queria fazer parte E aí foi assim que eu me iniciei Tá certo E a sua relação com essa casa aqui? Como que é? Eu sou a minha mãe, a Yalorixá Eu sou filho carnal da Yalorixá, dessa casa E também herdeiro dessa casa E também sou Baba Lorixá, dentro dessa casa Também Tenho filhos aqui dentro Eu divido com a minha mãe a responsabilidade De manter esse Axé vivo Minha mãe é de Oiá E Oiá de minha mãe me deu o cargo De Baba Laché Que quer dizer que é pai do Axé Então eu zelo pelo Axé dessa casa Zelo por tudo que se diz respeito a Axé E a nossa relação é maravilhosa Além de ser uma relação de mãe e filho Que a gente guarda pra vida A gente também trouxe isso pra nossa religião Tá certo Qual é o nome dessa casa? Você pode falar? Posso Essa casa chama-se Ile Axé Afefe Oiá Que quer dizer Casa dos Ventos de Oiá E isso é o nome Pra De Yurubá Do Canamblé Também como essa casa também Ela tem raízes de Umbanda Ela tem um nome espiritual também Umbanda Que é Tenda Espírita Preta Velha Tia Genoveva As duas convivem no mesmo espaço As duas convivem no mesmo espaço As duas zelam E a gente mantém a tradição de também Tocar Umbanda Mas também tocar Canamblé Em dias diferentes Em dias diferentes Tudo diferente Os idos são diferentes São dois mundos diferentes É a entrada do Ile Axé Geralmente toda a entrada de uma casa Ela tem alguma coisa que a caracteriza As casas de Quito De Canamblé da nação Quito Elas procuram manter uma tradição De colocar um pote na porta Esse pote Ele tem Itens e ingredientes necessários Pra transmitir o Axé Pra impedir Que energias negativas Entrem pra dentro do Axé Pra trazer o positivo Pra trazer o cliente Pra trazer bons fluidos Dos santos Bons fluidos Então toda a casa de um Axé Se na entrada Vai ter alguma coisa que a gente fica E toda a casa Ela tem essa característica De toda a porta Tem essa folha de palmeira Essa folha de um delezeiro Que é uma folha sagrada Pra gente Que é ela que protege A casa das energias negativas É chamada de Mariú Mariú Pertence ao orixá Ovo E ele guarda A porta de toda a entrada É uma vassoura É um item, ingrediente Um tecido que vai impedir Que todo o Axé Toda a coisa ruim Entre pra dentro de casa Axé Axé A gente configura como o Axé O contrário do Axé O contrário do Axé Vamos lá pra dentro? Vamos Aí dentro da casa Nós temos A frente do Ilê Os Ojubós Esse É o Exu Onan É o Exu responsável pelos caminhos Fica sempre A frente de toda a casa Toda a casa tem um Exu Que vai estar na entrada Esse Exu é chamado de Exu Onan A palavra Onan quer dizer caminhos Então é o Exu responsável pelos caminhos É como se ele fosse A função dele Como se fosse de um porteiro Ele que vai impedir Das coisas ruins Entrarem Mas ele vai selecionar As coisas boas Pra entrar também Ele é responsável Ele em todo o rito Ele tem que receber As suas devidas oferendas Seus devidos Tem que ser reverenciado Pra que proteja a casa Toda a casa tem um Exu patrono da casa É o Barailê É o senhor da casa Ele que vai responder Por tudo da casa Qual que é a diferença De um pra outro A diferença é de que O Onan É responsável pelos caminhos O Exu da casa Ele vai agir Dentro de casa O Barailê É responsável Pela casa Ele está aqui dentro É a energia que está aqui dentro Porque Exu não anda Somente na rua Exu ele entra Em qualquer lugar Em todos os lugares Em qualquer lugar Exu está Exu está em todos os lugares O Onan Ele tem O que que diferencia Do Barailê A função dele É a porta É os caminhos É trazer as coisas boas É buscar bons clientes Bons filhos Trazer prosperidade Crescimento pra casa Ele vai pela rua É o Exu que vai pelo mundo Pela rua Pelos caminhos Pra trazer tudo de bom O Barailê É aquele que vai receber A energia de Onan E ele vai transportar O Axé que chegou Até a porta da casa Entendi O Barailê Ele é confeccionado Por alguém da casa Sim, sim Existem pessoas Específicas e aptas E a Lorixá da casa Junto com Ayá que querer Babá que querer Os responsáveis As pessoas Responsáveis por montarem O Ibá Vão montar E aí vai os ingredientes Sagrados Tudo que é sagrado Pra Exu Vai pra poder Conservar essa energia Encantar essa energia Tudo tem que ser encantado E Exu também Então a gente tem que Encantar essa energia Vão uma série De ingredientes Que vão trazer O Axé de Exu E fazer com que ele Vincule pelo Axé A matéria-prima Básica ali É o Barro Sim, o Barro A matéria-prima de Exu E do homem É o Barro Então a Tabatinga É a matéria-prima Mas leva Favas De diversos orixás Leva terras De diversos lugares Leva búzios Os olhos Sagrados Que são Dendê Favas Búzios Orobôs Enfim Leva uma série De itens O Otá Que é uma pedra Que a gente Desfigura Como sagrada Então Tudo isso Vai compor Junto com o Barro Que é a matéria Primordial da vida E tudo isso Vai compor A grande energia Que é a Exu Ao lado de Exu Mora meu pai Ogum Sempre na porta Ao lado externo Do barracão Mora Pai Ogum Que é o orixá Senhor também Dos caminhos Ele divide com Exu Essa responsabilidade De abrir caminhos De defender a porta Então São irmãos Ambos filhos de Ya e Manjá E Ele guarda com Exu Ele divide com Exu Essa propriedade De guardar a casa De proteger o Axé O Ebé Os filhos Então Eles moram Pelo lado de fora do Ebé Para poder tomar conta Para poder vigiar Para poder guardar Para poder fazer com que o Axé circule E para que tudo corra bem E para que tudo corra bem Da melhor forma possível E aqui também tem a O Mariô O Mariô Guardando As principais entradas Né São guardadas Pelo Mariô Então Isso é chamado Um assentamento Sim São chamados de Ojobós São os santos Da casa Que a gente monta Para casa Né No caso São santos coletivos Que vão servir A todos da casa Todos que chegam aqui Todos os filhos Prestam referência a eles Né Não um santo individual Não é o meu Não é da Yalurixá Não é É um santo Que vai servir A todo o Ebé A toda a comunidade Sim Aqui nós temos A casa De Ixo de Umbanda Algumas casas De Canoblé Que tu Não a tem Mas a minha mãe também Ela tem raízes com Umbanda Então A Umbanda Tem que sim Que ser reverenciada Em todo momento E a gente tem Uma casa Um espaço Onde a gente reverencia Os Ixos de Umbanda E a minha E a Lurixá A Lurixá dessa casa Minha mãe Ela é Ela trabalha Com a Pombodira Maria Padilha Então essa aqui É a casa Dessa senhora Maria Padilha Que também É maravilhosa E também funciona Também para Proteger Para guardar Nossas vidas Para fazer a caridade O bem Ixo é isso Faz o bem Sempre Isso aqui é um outro espaço Do nosso centro Do nosso barracão Aqui estão Alguns Ixos Da Ialurixá O Ixu pessoal Dela Cada um tem O seu Ixu pessoal Mas esse já não é um barailê Não é Esse não é um barailê Porque ele não serve A todo o Ebé Por isso que ele está destacado Ele serve a Ialurixá A Ialurixá Minha mãe Às vezes Ela quer correr Privado dela Ela quer conversar Ela quer pedir alguma coisa Ela quer fazer um pedido Ela chega para esse Ixu E isso é dela A conversa Dele com ela E ela com ele Aqui é o quarto Onde fica Alguns Assentamentos De filhos Da casa Tá Esse aqui Talvez não dê Para a gente Filmar legal Porque está escuro A maioria Dos quartos De santo Mantém-se De forma primitiva Com a luz apagada Porque a gente Costuma manter Esse hábito Primitivo De lá Não tinha Não tinha Milhares de obras Que tuava o seu Ixá E não tinha A presença de luz elétrica Entendeu? Então os quartos de santo Tudo que é de rito De candomblé É feito a luz de vela Somente Não a luz elétrica A gente não trabalha Com luz elétrica Então os quartos de santo Ficam mantidos também Sem luz elétrica Somente a luz de lampião Ou a luz de vela Aqui Dando o procedimento A gente tem O poço da casa Toda a casa de candomblé Ela geralmente Ela traz um poço Os banhos do iniciado São feitos aqui Né? No poço São todos feitos À beira do poço Mas por que do poço? Porque é água natural É água que vem da terra Né? A gente procura manter As raízes Ou os banhos São feitos Em cachoeiras Ou lagos Ou então À beira do poço Que é a fonte De água Que a gente pode ter Dentro de um É bed Dentro de uma comunidade O poço De minha casa Ele é guardado Por um orixá Que é o Oxumari O candomblé Ele procura A todo momento É cultuar Muita natureza Entendeu? Então uma água de poço Uma água natural O candomblé Ele procura Todo esse momento Esse Ingerenciar Aqui Nós temos outro O Jubó Ao lado do poço Ao lado de meu pai Oxumari Mora meu pai Ossani E a casa Da família Ungi Né? A família Ungi É a família Onde mora Omolu Onde mora Nanã Né? Tanto De todos Tanto o Jubó Da casa Quanto os filhos De santo Também Aqui nós temos O assentamento De uma OEA Que a gente mantém No quintal Isso aqui Talvez nem todas as casas Tem Que talvez não haja necessidade Mas por minha mãe Ser de OEA Ela Tem necessidade Houve necessidade A dona da casa Pediu que fosse montado Pra poder segurar A energia de Ungi Que poderia estar Muito forte Muito fora da casa Né? O EA é responsável Também por Várias coisas Inclusive o EGum Vamos lá dentro Da o axé Aqui é o Salão Onde Ocorrem as festas Onde O sagrado Se faz presente Onde o orixá Se manifesta Né? Toda A obrigação Todo o festejo De iniciação De obrigação Termina aqui Num encontro público Onde todos Onde todos Em caso Comemoram Louvam Exaltam A presença de orixá Né? A gente vai A um encontro do sagrado E é nesse espaço aqui Público Que é comum a todos Tem um nome especial Nesse espaço? É o barracão Barracão Aí todo o barracão A gente tem A gente tem A gente tem Configuração Maché E cunheira O objetivo desses É fazer Né? O sagrado A união Do Aie Com o oru Que seria A terra E o céu Fazer a união Do sagrado Com o profano E a reunião Se faz presente E esse buraco Para ser cavado Tem algum Ritual especial? Tem Existem rituais Específicos Forma Específica De realizar Tudo isso E é sempre Feito Para as pessoas De confiança Pelos reladores É uma coisa Restrita Ao EBR Vamos lá Você queria mostrar Os atabaques? Os atabaques Que são os instrumentos De pericuição Nós temos O un O pi E o le Né? Esse chama? Un É o maior Instrumento O pi Pi E le E le Existem outras Denominações De cada Nação Traz uma Denominação Específica Para eles Mas a mais Utilizada São essas Um Pile E quem toca Os atabaques? São os ogans São os alabês Que são responsáveis Tanto pelo Tocar Quanto também Pelo cantar Também Pela acústica E também Pelos cânticos Sagrados Esse aqui Tem um nome Especial Também Tem Ou a tori Ou a gui davi Né? E no Canoble É Que tu São trocados Os toques Sagrados São tocados Com essa varinha A madeira Do aturi Vem da onde? Então Geralmente Pode-se Utilizar Ou De goiabeira Da árvore da goiabeira Ou da árvore de eucalipto Entendeu? São madeiras Firmes e rígidas Que Ao fazer o movimento Né? Do toque Não vão se quebrar Facilmente O couro E a madeira Do atabaque O couro Quem confecciona Da onde vem O couro Geralmente O couro A gente compra O atabaque E essa manutenção É feita da seguinte forma Os animais Os cabritos Que são oferecidos E molados Para o orixá Esse couro Ele vai Para o atabaque Entendeu? Então Quando houver necessidade De troca Porque eles ficam gastos Eles podem rasgar Ou Houve necessidade de manutenção São os couros Que vieram Que foram emolados Dos bichos Que foram emolados Para o determinado orixá Que vão fazer Vão ser arrumados Aqui E tudo isso Fica a responsabilidade Do agão O agão é responsável Por fazer a manutenção Conservar Deixá-los Arrumados Prontos Para o dia do toque Que é o grande dia Que é o dia De festejo público Né? Uma pergunta Esse couro Dos animais sacrificados Tem que ser tratado Né? Sim Tem que ser tratado Quem é que sabe Isso é o agão? Os agães Os agães Eles ficam a cargo Nisso tudo De tratar O couro De colocar o couro Nos atabaques Que a gente fala De encorar os atabaques Né? Encapar os atabaques Com couro Tudo isso fica a cargo E a responsabilidade do agão E a responsabilidade do agão Quem que ensina o agão? O agão Então Geralmente A nossa tradição Ela mantém A seguinte hierarquia Sempre mais velho Ensinando o mais novo Então o agão mais velho Vai ensinar o agão mais novo Como exercer Aquela determinada função Tudo isso Vem da África Né? E isso foi passado De forma oral Né? Pelos veladores Pelos grandes mestres Do canomblé E isso vem Se perpetuando até hoje Sempre mais velho Sempre mais novo Ótimo Mais alguma coisa Que você pode me mostrar? É o espaço físico Comum Que se dá Para observar É esse Eu sei que eu não posso entrar Mas você pode falar Do Roncó E para quem serve Então Vamos ao Roncó Roncó é o espaço Que a gente destina Para fazer o recolhimento Dos noviços Né? Que os que querem Adentrar para a religião Eles tem que passar Por um processo De iniciação E é nesse espaço Que geralmente Que o Iaô Vai ficar Geralmente Num prazo que varia De 17 a 20 dias Ou até meses Isso vai depender De cada nação De cada necessidade É nesse espaço Que o Iaô Fica recolhido Ali ocorre Tudo o que a gente Chama de Oru A palavra Oru Quer dizer segredo É o segredo Da nossa religião Então Tudo o que o Iaô Vai precisar Para ser configurado Como iniciado Vai ocorrer Nesse espaço Sagrado Para a gente Entendeu? Como você mesmo Observou É um espaço Fechado Há poucos Aqueles que já Passaram Aqueles que já Ia lorixá Ia quequeril As pessoas de cargo São os que tem Acesso A esse espaço Que a gente Configura como sagrado O roncó Ele tem a mesma função Do que o útero Na mulher É ali que ocorre a gestação É ali que vai nascer Um novo orixá É ali que vai nascer Uma nova pessoa Para o nosso mundo espiritual Então ele é um lugar Muito sagrado E ele é Extremamente importante Para uma casa Toda casa de Canobleta É um roncó Como eu falei com você Não existe a luz elétrica Tudo de forma primitiva Lá o iau Vai agir De forma primitiva No período de recolhimento Ele vai agir de forma primitiva Vai comer com a mão Domina a esteira Vai começar A aprender Uma nova vida E esse Tudo Todo esse aprendizado Ocorre dentro do roncó Geralmente são 21 dias De 17 A 21 dias Que o Iniciado Fica recluso Nesse espaço Mas isso vai depender Da necessidade De se O iniciado A gente procura Fazer com que ele Saia de lá Quando ele esteja apto Para poder Exercer Essa nova Identidade Dentro Da nossa cultura Então Ali ele vai aprender A cantar A rezar Sobre o orixá E esse aprendizado Começa lá Uma vez que ele esteja apto E geralmente O tempo Que necessário Para que tudo ocorra Sejam 21 dias Aí E sim Ele pode sair Ele vai apresentar Publicamente É feita Uma grande festa De comemoração De apresentação Ao novo Eleum Ao novo iniciado A nova pessoa Que foi iniciada Para determinado orixá Pessoas de outras famílias Vêm É um momento Muito Muito gostoso Muito Muito mágico Muito sagrado Iniciação de Aú Para mim É muito Muito importante É o momento Que eu mais me emociono É a iniciação de Aú Porque é o momento Do nascimento E é ali Que a gente faz votos De que seja um bom filho Que se for um bom filho Vai ser um bom zelador Ou vai ser Um bom filho Para casa Um bom ebome Então tudo começa ali É o momento De início E o início Sempre Na vida É sempre Muito bem Comemorado Tem que ser Muito bem Comemorado De que ser Amém. 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 Amém.